Por mais que você esteja bem na vida, por mais que você se considere bem encaixado na vida, o problema é não estar encaixado nesta vida, o problema é você estar sempre buscando qual é a sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.